Boa noite, povo 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 Ainda a sua vez, a presa é da minha manhã E eu venhei Ainda a sua vez, a presa é da minha manhã Eu vou cantar, vou cantar alegria Vou cantar, essa vai eu não a minha Eu vou cantar, vou cantar alegria Eu vou cantar, vou cantar, vou cantar Eu vou cantar, vou cantar Sim, garoto! Sim, garoto! Sim, garoto!